E aí rapaziada, estamos aqui de volta para dar mais uma palhinha, mas como sempre, antes vou dar uma dica, bem simples, aqui onde tem essas três pads aqui, tem modo e tem style play, style play é o modo, o estilo de tocar, pode ser o estilo manual ou o estilo com o modo alto, que é automático, né? Então o modo manual ou automático, e tem mais o song, o song, deixa eu mostrar aqui, não vai ter nada porque o song aqui está programado, não tem nenhuma música gravada, então S001, song 1, e não tem nada gravado nela, então não há necessidade de mostrar. Já o modo manual, quando a gente aperta aqui no play, eu estou aqui no estilo, no manual, estou no estilo 01P, 01 que é o predefinido já, 01, primeiro estilo. Então eu boto para tocar aqui, deixa eu botar aqui, ele começa pela introdução e vai logo para o verso 2, mas ele vai permanecer aí direto, a não ser que eu aperte aqui na virada, na virada B, e ele faz a virada B e vai para o verso B, ok? No verso B, ele vai continuar aí direto, a não ser que eu provoque e aperte aqui na virada C, e ele já vai para o verso C, e finalmente eu vou apertar aqui na pera de endstop, que é para terminar a programação, né? Ele vai encerrar o que está sendo tocado, ok? Já no modo alto, na hora que eu aperto aqui no modo alto, deixa eu mostrar aqui direitinho, o modo, tem o style play, tem o manual e o alto, o alto é o que eu coloquei agora, ele, como o próprio nome já diz, ele vai tocar automaticamente, Assim que eu apertar no, no, no start aqui, ele vai começar e já, outro detalhe, para fazer essa programação, mudar para alto, manual, o song, ele tem que estar no stop aqui, tem que estar desligado, ok? Então, eu vou botar aqui no, já está no alto, na hora que eu aperto aqui, no start, ele já começa pela introdução, da introdução, lógico, já tem a introdução, ele não vai fazer a virada, a primeira virada, ele já vai para o verso A, foi para a segunda virada e para o verso B, ok? Ele vai fazer mais uma virada, vai para o verso C, ok? Se ele tivesse programado para girar só uma vez, fazer só uma vez, ele iria para o end stop, mas como não, ele deve estar programado aí, já, de fábrica para girar mais de uma vez, ele está passando, ó, para o verso B, vai para a virada C, agora, virada C, verso C, ok? Então, ele vai fazer o que? Agora, voltou para a virada A, verso A, e assim vai ficar girando, conforme ele foi programado, pode ter sido programado para girar umas 5 vezes, tal, como eu quero parar agora, aí sim, manualmente eu posso provocar, aqui, o end stop, eu vou apertar aqui, ele vai encerrar, e não vai girar mais, ok? Mas eu poderia ter programado para girar apenas uma vez, ok? E encerrou, e é isso aí, pessoal, é uma dica simples, depois a gente pode mostrar como programar esse alto, aí, para, para, para ele girar uma vez, duas, três, cinco, como queiram. Aí, rapaziada, vamos aí para a nossa palhinha, um shot, uma pegada diferente. E aí, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal, ok? Para a gente poder postar novos vídeos. Foi, valeu!